Redentor Kits & Jeans em Casa Oi galera, tudo bem com vocês? Pois eu não Ah, sabe, eu estou pesativa Eu queria entender algumas coisas Ei, oi, oi Melody, oi, oi galera, tudo bem? Que bom que vocês estão por aqui O que é essa? Isso é uma máscara? É, é a minha máscara É a minha máscara MMF Maravilhosa Mari Feliz É a minha máscara Ah, mas espera aí, você usa a máscara? É, não, é, 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 tem que dizer Ah Ah, sei lá Ué Mas ó Ah não Agora eu gostei Agora é a minha Ai sabe, eu gostei disso Sabe, com essa máscara Eu posso estar como eu quiser por baixo E todo mundo vai pensar que eu estou feliz Não é legal? E você não sente vontade de sorrir também ao olhar para mim assim? Ah, assim, né? Pra eu falar bem na verdade assim, é, essa máscara dá mais, é, assustante Não Que esquisito Isso parece tão Feliz, feliz, feliz Não, 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 não Alegre Não Contente Não Não, não Diga logo o que parece, hilário Sei lá que é esse tom de hilário Mas ó Acho que não parece com ele não Olha, esse cara parece um tom falso 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 Essa é a palavra Falso Ah, pois é É isso mesmo Porque é uma máscara Máscaras são para isso Para cobrir o que estamos sentindo Para cobrir quem verdadeiramente nós somos Para esconder, sabe o que? A nossa essência Essência? O que é? Essência Essência é aquilo que somos Aquilo que verdadeiramente nós somos É a marca que deixamos por onde passamos E sabe qual é a minha essência? É, 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 qual? Não sei Minha essência é Jesus Uh Eu quero mostrar para todos Por onde eu passar Que a presença dele está na minha vida Eita Muito massa isso, hein? Aham Presença Presença de Jesus Uh, a essência da vida Sim Tá, agora eu posso virar a minha máscara Virar? É Ah Ah Como assim? Ah Olha só E agora O que te parece? Parece mais como eu estou Assim Sério? Sério, amiga? Sério Mas o que? Como é que você? O que é isso? Como que você está triste? É, Mari Estava mesmo Toda para você chegar Mari Eu queria ver Você me ajuda a entender algumas coisas, sabe? As respostas Respostas? Como assim, Melody? É, é que é o seguinte Essa semana Eu postei lá no meu Insta Uma pesquisa, sabe? Para saber até onde os meus seguidores me conheciam Ah, mesmo? Eu respondi Eu respondi lá Ah, que legal Ah, eu respondi Ah, pois é Tá Mas e daí O que aconteceu? Espera um pouquinho Deixa eu explicar aqui uma coisa para os nossos amigos Tá, tá Pessoal Eu montei um quiz na internet O tema era Você realmente me conhece? A brincadeira era assim O pessoal respondia questões sobre a maravilhosa Melody Ou seja Euzinha Sobre os meus gostos Sobre quem eu sou As minhas preferências, sabe? Tipo assim A primeira pergunta do meu quiz era assim Do que a Melody mais gosta? Então Número 1 Cantar Número 2 Dança, dança, dança Número 3 As pessoas colocaram dança Mas não é a resposta certa É claro que a mamãe mais gosta de cantar Eu adoro cantar Ah, outra, 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 outra Quer ver? Quer ver? Qual a cor preferida da Melody? 1 Preto 2 Marrom 3 Todas as cores Eles responderam Preto Como assim, preto? Eu sempre, 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 sempre Gostei de todas as cores Ai, como eles não sabiam? Ah, sim, 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 sim Olha essa aqui, ó É tão fácil É tão fácil A Melody é alguém 1 Triste 2 Insegura 3 Feliz Eles responderam Feliz É claro que eu sou feliz M M F Maravilhosa Fela de Feliz Agora eu não entendi mais Então eles responderam certo O problema, Maravilhosa É que eu, na verdade, eu não sou feliz Você me conhece, você sabe que eu sou insegura E eles não sabem quem eu sou na real Ah, mas puxa, nisso você tem razão Mas você está mesmo confusa, amiga Olha só Não, olha só Não era isso que você queria? Que todos pensassem que você era super feliz? É, já nem sei mesmo se era isso que eu queria A Melody O que é a Melody? Essa aqui então Essa aqui então Essa pergunta aqui vai dar pior Claro Essa não entendo, ó O que a Melody é? Um Uma gatinha Dois Uma ratinha Três Uma girafa Tá Ah tá Tá Essa aí não é Tem a dó Lógico que eles sabiam o que você é O que você é Aí já é demais Mas a maioria respondeu que eu sou uma ratinha Mari, eu tenho cara de ratinha Nada contra os ratos, sabe gente? Mas eu não sou tão feia como os ratos Eu sou tão lindinha Eu sou uma girafinha linda Caraca Mari A super hiper blogueira do pedaço E o pessoal não me conhece Quantas coisas óbvias Ih, ninguém acertou Que mal O que será? Ai, talvez, Melody Porque você seja uma nas redes sociais E outra pessoalmente Por quê? Sim Talvez você seja assim Porque o pessoal só se vê com a máscara MNF De Melody Maravilhosa Feliz E não conhece que debaixo da máscara tem a verdadeira Melody Será? Não 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 Pode ser Sempre tem o mesmo nas lives, nos comentários, nas postagens Quer dizer Às vezes é É É Talvez eu não seja a mesma Por isso eles não me conhecem na minha essência É Mas eu sei que alguém te conhece Mas te conhece mesmo Ele sabe tudo de você Mas tudo mesmo É É É É Algum seguidor Ai Eu adivino É um segredo Ei Oh Mari Nem vem com isso É impossível Nem eu mesmo Assim Tudo De Ah Eu tô falando de quem te fez Quem te criou Um Deus Ah Ele conhece tudo o que você pensa Tudo o que você faz e cada passo que você pisa até os pés. Uhul! E o meu coração, ele sabe tudo o que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde fiz o meu pé, quando erro não me rejeita, mas me oferece o perdão. Uhul! Não dá pra brincar, esconde esconde o Deus, não dá pra viver com Jesus, seu amor, não importa onde for, Ele olha pra mim, de braços abertos pra me ver feliz. Não dá pra correr, tem que fugir do Senhor, de todos os lados, o incerto e o amor, seu poder é mais forte, disse todo o mal. Deus conhece o meu coração, ele sabe tudo o que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde fiz o meu pé, quando erro não me rejeita, mas me oferece o perdão. Uhul! Não dá pra brincar, desconde esconde esconde o Deus, não dá pra viver com Jesus, seu amor, não importa onde for, Ele olha pra mim, de braços abertos pra me ver feliz. Não dá pra correr, nem com Jesus, Senhor, por todos os lados, o incerto e o amor, seu poder é mais forte, disse todo o mal, Jesus é meu amigo sem igual. É, Mari, agora sim que a coisa piorou, eu estou me sentindo pior ainda, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Eu estou tudo do mesmo, mas eu também sabe o que fez para flores dela. Ué, ai, 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 Melody, o que você fez para flores dela? Ei, oi, oi, olha, Melody, olha a caneta mais fofa que eu ganhei do meu amigo. Ai, ele é tão fofa! Ai, que caneta linda! Olha essa linda mesmo, né? Ai, que legal! Olha a linha! Pera aí, já volto, vou falar com isso. Oi, Linha! Puxa, essa é a caneta mesmo aqui, né? Uhul! Que caneta maravilhosa! Ah, então, Aninha, vou te mostrar a caneta que eu ganhei. Ué, ô, Melody, você viu a minha caneta, aquela nova que eu ganhei? Nossa, eu achei que eu tinha deixado aqui no meu pinal. Não acredito, Melody, você pegou a caneta nova das flores dela. Como que você pode fazer isso? Olha, mãe, ela é tão linda, tão linda! Mica, você não pode pegar as coisas dos outros assim. Mas ninguém viu, que foi eu, Mari! Deus viu! Pois é, eu não sabia disso! Mas Mari, a Flores Bela tem tanta caneta! Ela ganhou uma caneta por dia dos meninos que admiram ela, sabe? E ninguém até hoje me deu uma caneta! Ela nem vai sentir falta! Ah, não, mas ela já sentiu falta, Melody! E você não devolveu a caneta pra ela? Eu? Não! Não! Por que, Melody? Ah, eu fiquei com vergonha de dizer que foi eu quem pegou a caneta dela! Ai, mas onde será que tá a minha caneta? Você viu, Melody? Melody? Melody, eu tô falando com você, Melody! Você viu aquela minha caneta que eu te mostrei? Comigo? Eu? Eu? Caneta? Não! Não viu? Tá! Ah, você deve ter levado pra algum lugar! É! Um guardado! E não lembra onde! Ai, nada, talvez! Será que alguém pegou? Alguém pegou? Ah! Não! Quem pegaria uma caneta dessas? Nada a ver! Nada a ver! Ah, eu vou... Sabe o quê? Eu vou contar pra professora! Não! Não, não! Não precisa! Não precisa! Flori, procura minhas tuas coisas! Ah, é mesmo! Se eu não me engano, tô lembrado! Tô lembrado! Ah! Porque acho que vai ser guardado dentro da tua bolsa, na tua mochila! Dentro da bolsa? Ah, já é melhor! Procura bem! Você acha que tá aqui? É! Procura bem! Acho que você vai ir pra algum lugar que você não sabe onde tá! Não acredito, Melody! Você não contou a verdade da sua colega? E aí tá ficando inventando mais mentira pra esconder o que você fez? É! É! Eu sabia que tinha feito algo errado! Mas fiquei com vergonha de dizer pra ela que eu tinha pego! O que ele ia prestar de mim, Mari? Eu entendo, sabe? Que nós não nos sentimos bem quando a gente erra! É verdade! A gente, quando a gente se sente mal sobre o que a gente fez, muitas vezes a gente tenta esconder! Escondemos como se estivéssemos usando uma máscara, uma fantasia! Podemos fazer isso mentindo sobre o que fizemos! Uma mentira em cima da outra! Esperamos que ninguém descubra! Descubra é verdade, né? Aí, então, a gente tenta não ter essa escondida! Assim, ó! Uuuuh! Tá de máscara! É! Sabe o que, Mari? Uma vez eu devia ter ficado quieta! Não falando nada, né? Era melhor, né? Ah! No melhor do que contar mentiras, ainda assim, era melhor ter ficado quietinha, né? Mas se você não fala nada, não responde que foi você! Isso não é contar uma mentira, porém, ainda não é ser honesta! Isso também tá errado! Ah! Mas, Mari! Eu fui esperta! Como assim? Florisbera! Oi! 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 Melody! Você é minha amiga muito especial! Ai, tem que me encontrar de comer bala! Não! Não! Tô muito chateada! Chateada? Quero ver minha paneta! Quero comprar minha paneta nova! Ah! Nossa, Melody! Agora você só conseguiu piorar as coisas! É que eu pensei que poderia compensar ela pelo que eu fiz! Mesmo sem ela saber que fui eu! Hum! Realmente, quando a gente erra, a gente também pode tentar compensar fazendo outras coisas! Coisas boas! Em vez de dizer a verdade ou de reconhecer os nossos erros, achamos que ao fazermos coisas boas, podemos compensar o que fizemos errado! Talvez as pessoas até nem notem ou não se importem quando encobrimos o mal através de fazer alguma coisa boa! É que eu pensei que, se eu desse balas para ela, iria distraí-la e ela talvez nem ligasse mais para a caneta! Ou até, se eu contasse que fui eu que tinha pego, ela também ia ficar brava, sabe? Afinal, eu dei balas para ela, né? Ai, bem capaz! Achou que podia comprar o perdão da sua amiga com balas? Sim! Eu também! Você tentou esconder seu erro ou ainda comprar suas desculpas, agradando sua amiga? É! Pois é! E não deu certo lá! Ah, Mari! Eu não sei o que fazer! Olha, Melody, eu vou te explicar aqui usando um exemplo, tá bom? Não! Veja só! Vou te explicar aqui, ó! Aqui eu tenho uma caixa de presente! Uh! Um presente? É pra mim, é pra mim! Melody, eu estou explicando, não é pra você? Não é pra você! Eu estou explicando, tá? Eu tenho essa caixa de presente aqui e eu tenho um papelzinho aqui pra fazer o pacote! Tá bom? Aham! Aí eu quero enrolhar, mas eu só tenho esses papéis aqui! Então, eu vou pôndo aqui, eu vou tentando esconder o que tem dentro do pacote, tá? Tá! Ei, você tirou o preço antes! Oh! Que coisa mais chata que eu ia ganhar um presente no preço! Melody! Tá, tá! Mas aqui é só um exemplo pra você! Tá, tá! Mas você tirou o preço, né? Tirou! Tirou o preço, sim, Melody! Então, assim, ó! Por mais eu vou tentando esconder o que tem aqui dentro, sabe? Mas o mais que eu tente, eu não tenho como embrulhar isso aqui pra não aparecer o que tem dentro só com esses pedacinhos aqui! É! Eu não tenho como disfarçar! Não há uma maneira de eu disfarçar o que tem aqui dentro! É! É verdade, ó! Não mesmo! Eu ainda consigo dizer que tem um copo aí dentro, né? Não! É! Ó, Mari! O que é isso? Vem com o meu problema! Quando a gente erra e faz as escolhas ruins e machucamos outras pessoas, às vezes a gente tenta esconder isso de todos, até de Deus! Deus sabe! E é como se fosse esse pacote engolhado! Deus sabe tudo sobre nós! Até mesmo as coisas que fizemos de errado ou que queremos esconder! Deus sabe de qualquer maneira! Não há como esconder nada de Ele! É! É verdade! Já estou sabendo disso! É! Não tem como esconder nada de Deus! Ih! É por isso que eu estou tão aflita com o que fiz! E eu não sei como consertar! Melody, quando a gente erra, não tem como tentar esconder de Deus! Sabe? Ou tentar compensar isso fazendo outras coisas boas! Há alguém que nem sempre podemos... Com quem a gente... Não! É assim, ó! É! 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 Melody! Melody! Quando a gente erra, não temos que tentar nos esconder! Ou tentar compensar isso fazendo coisas boas! Algum, provavelmente há alguém com quem sempre podemos falar sobre qualquer coisa! E Ele sempre estará lá para nos ouvir! Sério? Alguém com quem eu posso falar? Qualquer coisa? Conta os meus erros? Sim, não precisamos ter medo de dizer adeus o que fizemos de errado Podemos ser honestos com ele e sabemos com certeza que podemos nos sentir seguros dizendo a verdade a ele Ah Mari, não sei não essa história aí Eu estou com vergonha até de Deus pelo que eu fiz Ah, sabe o que? Eu acho que nem ele vai me perdoar Já estou até imaginando Deus apontando o dedo para mim assim Você, menina malvada, vai ser castigada Ai Melody, o que é isso? Não, você está muito enganada amiga Ouça as palavras que está lá em 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça Pegou isso? Ah, então se eu contar tudo para Deus, ele perdoará tudo errado que eu fiz? Uau! Nem sei o que dizer Que ótimas notícias! Deus não está me julgando e nem me quer fazer sentir mal pelo que eu fiz Sim, quando você vai até ele e diz para ele que você está arrependida Ele está sempre lá para te ouvir Ele está lá para te dar um novo começo E para te ajudar você a fazer uma escolha diferente da próxima vez Ele te ama Ele te ama Ai Mari, pode dizer de novo aquele versículo? Ah, posso sim Vamos ler esse versículo mais uma vez? Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça Deus quer nos perdoar e nos tornar puros e limpos Então a gente não precisa ficar triste Precisa ficar triste Nem inventar mais mentiras para esconder um novo erro E nem tentar disfarçar com coisas boas Não é? Com Deus nós podemos ser nós mesmos Ele nos ama Podemos ir até ele mesmo quando fazemos algo errado Porque sabemos que ele sempre nos perdoará E isso nos fará querer fazer coisas boas Não porque nos sentimos mal por nós mesmos Não, mas porque sabemos o quanto Deus nos ama Ser verdadeiro com Deus te mantém perto dele Eu quero agradecer a Deus pelo seu perdão E pelo seu amor Ah, sim, sim, sim Vamos, vamos Querido Deus Somos muito gratos pelo seu amor por cada um de nós Eu vou saber que o Senhor sempre nos perdoará Quando formos honestos e verdadeiros Ajude-nos a irmos até o Senhor com a verdade Não importa o que aconteça Para que possamos ter uma relação próxima com o Senhor Obrigado por ser um Deus em quem podemos confiar Não importa o que aconteça Nós te amamos e oramos essas coisas em nome de Jesus Amém Amém A gente pode estar perto de Deus Não importa o que aconteça E isso é tudo por causa de Jesus Jesus veio à terra e morreu na cruz Para pagar o preço Para pagar o preço Por tudo o que a gente já fez de errado E tudo o que faremos de errado no futuro Ai, pois é, olha só Até que eu entendi tudo, tá, Mari? Mas é o seguinte Como que eu vou encarar a flor e a fela? Ai, pois é, Melody Mesmo reconhecendo nossos erros diante de Deus Que nos perdoa Temos que encarar E encarar mesmo as consequências desse erro Pois é E agora, o que é que eu faço? Melody, existem muitos caminhos Várias formas de viver Mas você ainda é criança E não sabe bem o que vai fazer Então eu te digo Quando você não sabe bem o que fazer Pare Olhe E siga Jesus Existem muitos caminhos Várias formas de viver Mas ainda sou criança Não sei qual devo escolher Meus amigos lá na rua Que irão me conduzir Para os vícios e pecados Mas com Cristo Eu venci Pare, olhe Siga Jesus Ele é meu grande amigo Que me ajuda a caminhar Pare, olhe Siga Jesus Que quer salvar minha vida Sofreu 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 Morreu Na cruz Existem muitos caminhos Várias formas de viver Mas ainda sou criança Não sei qual devo escolher Meus amigos lá na rua Que iriam me conduzir Para os vícios e pecados Mas com Cristo Mas com Cristo Eu venci Pare Olhe Siga Jesus Ele é meu grande amigo Que me ajuda a caminhar Pare Olhe Siga Jesus E para salvar minha vida Sofreu Lorena Cruz Eu preciso conversar com Jesus E pedir a ele para me ajudar A tomar atitude certa Que eu vejo assim com ele Aê, qual que é? Vou falar com a Floresbella Floresbella Oi Eu queria pedir desculpas Pelo que eu fiz Eu estou arrependida É muito envergonhada Mas o que você fez Melody? Ai amiga Foi eu que peguei Tua caneta Toma Está aqui Bebedou Amiga Eu fiz besteira Sabe Foi boteira Foi boteira Foi mal mesmo Foi você Melody Que pegou a caneta É É que eu achei Ela tão linda E nunca ninguém Ganhou a caneta Só minha Floresbella Puxa Melody Ela realmente Ela é linda Mas agora Tom Ela é tua Tá bom? Pode ficar com ela Eu ganho muitas Todos os dias Eu ganho caneta Nova Ai se você gostou Eu dou pra você Sério? Amiga Obrigada amiga Você é demais De vez em quando Você me empresta Ela se eu precisar Ai claro Claro que eu Ai que legal Amiga Melody Melody O mais incrível É que Deus nos ama De qualquer maneira Ele nos perdoa Quando dizemos O que há de errado Ou como nós Erramos Você não tem Que tentar Esconder as coisas Que fez de errado De Deus Ele está esperando Para perdoá-lo E ajudá-la A fazer as coisas Direito Ser verdadeiro com Deus Te mantém Perto dele Ah Então Ao contrário Do que eu pensava Deus não está esperando Para pegar você Ele não está procurando Encontrar meus erros Para culpá-los Deus está esperando Para perdoar Deus quer estar perto de nós E quer ter uma amizade Com a gente Ele quer nos ajudar A acertar as coisas Quando estivemos Confusos Com a nossa família E com os nossos amigos Isso aí Se você está tentando Esconder o que você fez De Deus Você perde a oportunidade Sabe do que? De amizade com Ele Da próxima vez Que precisar falar com Deus Sobre um erro Lembre-se que Ser verdadeiro com Deus Te mantém Perto dele Tchau pessoal Até a próxima Tchau Tchau pessoal Até Beijo Tchau 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 Tchau!